Você não pode exigir que empresas, a Petrobras não é uma empresa privada, mas também não é mais uma estatal. Uma empresa de capital misto, no caso, tem a coração. Pense na população e se empenhe em políticas públicas. Política pública é papel do Estado, é papel do governo, não de empresas. As empresas têm responsabilidade com seus acionistas. E quando a gente fala acionistas, o nosso ouvinte pode pensar numa mesona cheia de gente com ternos caríssimos. Não, qualquer brasileiro que tenha comprado uma ação da Petrobras é um acionista da empresa. O maior acionista da empresa é o Estado brasileiro, que é o acionista majoritário. Portanto, todos nós, de alguma maneira, somos acionistas da Petrobras. Mas esses acionistas podem até buscar justiça se a Petrobras adotar uma política pública de redução do preço da gasolina que dê encontro, não ao encontro, dê encontro à sua política de preços. Então, a gente depende do Congresso com a criação do Fundo de Estabilização, depende dos governos federal e estadual com redução de impostos, enfim, que se mexam para que o preço da gasolina ceda pelo menos um pouquinho. Só o fundo de estabilização que está tramitando no Senado já reduziria esse valor em algo em torno, segundo os especialistas, de 50 a 60 centavos o litro. Não é suficiente, mas já é um alívio no bolso do consumidor. Não dá para ficar apontando o dedo para a Petrobras e aguardar que a empresa, de bom grado, reduza o seu valor de lucro, colocando até em risco a sua relação com os acionistas. Não dá. Não é para isso que a Petrobras serve. Mas é para isso que serve o Congresso, é para isso que serve o governo federal, é para isso que servem os governos estaduais. A Sheila deu exemplo aqui de países que já se mexeram. O Brasil ainda não se mexeu. A gente trocou, como ela disse, o presidente da Petrobras e isso não mudou absolutamente nada na relação da empresa com a política de preços.